Zagueiro da equipe do ACP, uma oportunidade legal aí de mostrar o futebol, um momento bom da equipe do ACP, Luiz. Como é que você está encarando esse jogo? Grande abraço a você. Um abraço a todos, é um prazer estar falando com vocês. É uma oportunidade única aí que a gente teve até agora, já que os outros zagueiros vêm jogando, vêm jogando bem, vêm mantendo regularidade. Então a gente espera poder dar conta do recado, poder entrar bem e ajudar o grupo a conseguir um bom resultado. Você tem o questão de entronzamento, o ritmo de jogo, Luiz? Não, não, um pouquinho só de ritmo de jogo, porque eu dei desde o início só treinando, mas garanto que não vai ser dificuldade nenhuma, a gente tem que viver os desafios aí. É mais um desafio para a minha carreira e eu vou procurar ajudar ao máximo e vencer mais esse obstáculo. O lado esquerdo é o seu lado, onde você vai jogar, sem problema aí, né? Sem problema nenhum. Sou canhoto, né, de origem, então creio que ali para o lado esquerdo não vai ser problema. Então a gente está pronto aí para jogar um bom jogo. Eu esperava e uma vitória que de repente pode dar classificação matematicamente para a próxima fase, né Luiz? E de repente até conquistar uma vaga aí como titular, você pensa nisso? Com certeza, é o pensamento de todos no grupo. A gente não está aqui para poder compor o elenco, então está aqui para poder jogar. É uma oportunidade para me jogar, para me aproveitar, então vou procurar desempenhar um ótimo futebol. E depois aí, questão de ficar no grupo ou não, vai ser consequência. A gente tem que pensar nesse jogo aí, que é o próximo jogo nosso. Então vamos procurar desempenhar bem e ajudar o grupo. Então boa sorte para você e bom jogo. Obrigado, um abraço a todos aí, uma boa sorte para nós todos. Obrigado.